Artrite reumatoide. Sim, esse vídeo hoje é pra você que sofre com as dores da artrite reumatoide, uma doença autoimune que causa muito desconforto, muita dor e muito sofrimento. Então, se você quer entender melhor como a nutrição pode te ajudar nesse caso, vem comigo que eu vou te explicar. As doenças autoimunes são aquelas em que seu corpo, seu sistema imunológico, a gente diz que ele fica confuso. Ele começa a atacar suas próprias células, várias partes do corpo, de acordo também com a sua genética. Então, na artrite reumatoide, que é o que a gente vai falar no dia de hoje, seu sistema imunológico começa a atacar seus próprios tecidos. E isso causa muita dor, porque inflama, né? E, na verdade, às vezes quando você é diagnosticada, o médico chega pra você e te passa uma medicação, mas não fala e nem conversa sobre nenhuma mudança alimentar, que é extremamente importante no caso de todas as doenças autoimunes. Sim, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa cuidar do seu intestino para que melhore essas dores. também. Então, assim, é muito importante vocês colocarem isso na cabeça, gente. Presta atenção. Doença autoimune precisa de mudança alimentar, tá bom? No caso da artrite reumatoide, como a gente falou, ela vai atacar os seus tecidos, causando muita dor. O que que eu preciso fazer pra melhorar essa inflamação que tá ocorrendo lá? Melhorar essa confusão do meu sistema imunológico que tá atacando as minhas próprias células, tá atacando o meu próprio corpo, né? Então, você primeiro. O que que a gente sempre fala aqui que doença autoimune a gente precisa começar tratando? O seu intestino. Então, a gente precisa modular esse seu intestino. A gente precisa cuidar da permeabilidade dessa barreira intestinal. Então, significa que o seu intestino tá deixando passar toxinas pra corrente sanguínea. Então, a gente tem que chegar nessa membrana, melhorando essa membrana. Mas antes de melhorar essa membrana, tomando determinados ativos, você precisa parar de ingerir aqueles alimentos que chegam lá e estão estragando essa sua membrana intestinal. Estão arranhando essa sua membrana intestinal, né? Estão aumentando a permeabilidade dela. Então, de que maneira? Você para de comer os alimentos alergênicos. Aquelas proteínas mais alergênicas, tá? Que é a proteína do trigo. Então, o glúten, alimentos com glúten, você retira da alimentação. E com caseína, os alimentos que têm leite, leite animal, tá, gente? Não adianta leite sem lactose. Você precisa mudar para o leite vegetal. Leite de coco, leite de castanha, leite de amêndoa, tá? Esses leites você consegue fazer em casa. Então, tem vários canais próprios de receitas que ensinam passo a passo e sai muito mais em conta pra você fazer em casa. Mas se não, hoje no mercado a gente também já encontra pronto esses leites. É só observar os rótulos, tá? Pra ver se eles não contêm um monte de conservantes. Não é pra conter isso, tá, gente? Nem açúcar. Então, a gente tira essas proteínas alergênicas. Outra proteína que altera muito também essa parte da dor é as carnes, tá? As carnes, especialmente as carnes vermelhas. Então, vamos tomar cuidado, vamos diminuir essa ingestão de carne vermelha. Vamos passar da preferência a carnes brancas, mas principalmente o peixe. Se você tiver condição aí na sua região de usar mais peixes, mais carnes brancas, prefira. E se tiver naquela crise muito forte, eu aconselho você a retirar as carnes da alimentação, ficar com os legumes, as verduras, tá, gente? As frutas, pra que consiga dar uma melhorada até mais rápido nessas sensações, nesses seus sintomas, tá? Então, a gente tira essas coisas que eu te falei, né? O glúten, os lácteos, diminui muito a carne e os óleos pra fazer a comida. Gente, óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, isso tudo é muito inflamatório, tá? Então, prefira o quê? O óleo de coco. Hoje em dia a gente tem a manteiga de coco. Se não tiver nada disso aí na sua região, usa o azeite. Mas não usa esses óleos inflamatórios, que isso vai ser, vai contribuir pra inflamação e a gente precisa tirar tudo que esteja inflamando o seu corpo, tá? Então, se você fizer esses passos e aumentar nos vegetais, nos legumes, nas frutas, isso vai melhorar você, tá? Então, assim, de vez de manhã, ah, café com pão, café com biscoito, café... Não, prefira até tomar um chazinho, não é que café não possa nunca, tá? Mas a quantidade você reduz. Toma um chazinho, come seu aipinzinho com azeite, né? Come sua batata doce, pode comer o ovinho, dá pra você comer também, tá? Ainda mais se você tiver aí na sua região o seu ovo de quintal, né? Então, maravilhoso! Mas também se não tiver acesso a isso, você consegue também usar, tá? Então, você vai comer isso. E o importante é colocar alimentos que vão combater essa inflamação. Quais os principais que vão combater? A cúrcuma, que se você achar aí a cúrcuma raiz, comprar ela em raiz, né? Ralar, temperar com azeite e ali, a partir dali, você usar em todos os lugares, ótimo! Nas suas refeições, na hora de fazer o seu arroz. Mas, se você também fizer o chá... Chá, gente, chá é uma coisa muito importante pra ser anti-inflamatória. Você usar chá de cúrcuma, raiz de preferência, não é o pozinho. Chá de gengibre, raiz também, tá? Cravo e canela. Gente, esses chás você precisa, pelo menos, tomar duas vezes no dia. Se você já tomar uma xícara de manhã, uma xícara tarde, isso já vai ser muito bom pra você, tá? Isso já vai ajudar lá a combater essa inflamação. Isso direto, duas vezes ao dia você toma o seu chazinho, né? Então, você tá colocando pra dentro os ativos que vão lá nortear seu sistema imunológico, tentar melhorar aquela inflamação ali no local. Outra coisa também que você, como a gente falou, precisa tratar o intestino, a glutamina, em alguns casos, e aí eu pergunto, é todo mundo que pode tomar a glutamina? Não é porque, às vezes, pessoas com histórico de câncer, a gente não recomenda. Mas, se você não tem isso, você pode procurar um profissional aí na sua cidade pra te orientar quanto ao uso da glutamina, que você pode utilizar à noite, junto com os probióticos e sempre muita fibra, que são os pré-bióticos, que são os vegetais, as verduras e os legumes, tá? Então, se você fizer essa alimentação mais anti-inflamatória e você colocar esses ativos pra dentro de você, tá? Sempre mastigando muito bem, a sua digestão precisa estar muito boa, tá, gente? Porque se não chega o alimento no intestino, de uma forma que o intestino também não reconhece muito bem e também vai se esforçar nessa digestão, né? Então, tudo vai contribuir pra aquele desequilíbrio daquela membrana. Agora, se você mastiga bem esses alimentos anti-inflamatórios que eu coloquei pra você, tomar os seus chás, né, cuidar do seu intestino, com certeza você vai ter a chance de diminuir essas dores. E isso é muito importante pro seu corpo, tá? Porque nada tem maior probabilidade de você ter uma doença auto-imune do que você pré-existente já tiver essa doença auto-imune. Então, se você já tem, gente, tem que cuidar pra que não haja de novo. Então, se você até hoje não mudou a sua alimentação, comece a pensar nisso. Comece a mudar a sua alimentação pra uma dieta mais anti-inflamatória. Existem vídeos aqui sobre dieta anti-inflamatória, existem vídeos sobre permeabilidade intestinal, sobre modulação intestinal, mas aqui eu fiz um resumo de tudo pra vocês, pra vocês poderem melhorar essa dor, que o objetivo maior é esse, né, gente? É melhorar essa dor e evitar que apareçam novas doenças auto-imunes. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui anotado nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Envie esse vídeo pra aqueles amigos ou aquelas amigas que estão precisando, estão sofrendo com as dores, tá bom? E em breve, a gente se encontra novamente pra mais um esclarecimento. Muito obrigada!